Olha isso, é só tá braga, tá quente, não é demais, é não é demais É isso chefe, só não tá falado, não vai chegar assim tão Chefe, tá aí, é o barco, tá aí, é o barco Liga, tá, lá, é o barco, tá, não é demais, é o barco Eu sou um barco, tá, lá, é o barco, tá lá, é a guerra Sempre colocar no chão, porque não alinhamos Vamos lá com a Chibaba Novo nós é tarde, já com o seu computador Nós vamos lá para o camarão Vamos lá para o camarão, vamos lá para o meu pescoço Desde novo nós vamos lá para o nosso Passa a roguerinha, vamos lá para o seu computador Vamos lá para o meu comentário rolando Todos nós vamos lá para o seu computador Vamos lá para o meu coração Nós vamos lá para o nosso computador A humildade é que não faz Sempre colocando o pé no chão, porque não alinhamos Não faz o que sustentar a raça A humildade é que não faz Sempre colocando o pé no chão, porque não alinhamos Não faz o que sustentar a raça Cheirando o atio antes, eu no meu pano, tô virgulado E vejo o babo do livro, tá me parado Puxando na escala, piso de trocadelo Faz um passo, caldo, se ofende, né? Então faz a ligação, arrasta essas minas Tudo é de gorro, a craque Casa, might, sabe doer Barres, perfum eines meais Barres que afinava o banheiro Parte da galera, que esquina, que só de trafidas Cheirando o atio antes no meu pano, tô virgulado E aí